No Vale do Aço, quatro homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Com eles, a polícia prendeu buchas e tabletes de maconha, pedras de crack e munições. Nosso Deus, olha o tanto de trem lá. Tem até dinheiro estrangeiro ali, Gisele. Uai, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Sim, tem uma nota de um dólar. A polícia militar, ela recebeu denúncias anônimas, dando conta de que na rua Nico Roque, no bairro Júlia Kubitschek, havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Os policiais foram até o local e abordaram quatro suspeitos ali, fazendo uso de entorpecentes. E durante a abordagem a estes suspeitos, a polícia recebeu uma outra denúncia anônima, também dando conta de que em uma outra casa, uma mulher era suspeita também de tráfico de drogas. A polícia também foi à residência dela e conseguiu prender drogas também na residência. Um veículo que estava com estes suspeitos do primeiro imóvel foi revistado, a polícia também achou drogas. Então, foram três locais ali que os policiais conseguiram prender drogas e o resultado foi esse. 67 buchas e dois tabletes de maconha apreendidos, mais de 360 reais em dinheiro, três balanças de precisão, quatro pedras de craque, munições de 9 milímetros, também tiveram apreensão de munições de calibre 32, um dólar, que é o que você viu aí, e também três celulares. Então, no total, foram cinco pessoas presas, todas adultas e homens entre 19 e 34 anos de idade e uma mulher de 49 anos. O material foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e os suspeitos também levados para lá, né, onde terão que dar explicações sobre todo este material que foi apreendido, Nico. É, maconha, craque, munições, não sei o que, cartão, balança, munição, nosso Deus do céu, cruz credo. O povo insiste em mexer com essa porcariada, né? É uma droga embalada de um jeito, tem um embalado com não sei o que, não sei o que azul lá, uma pedra maior, menor, celular, é, fazer o que?